Olá, eu sou Ryuan Sunseng In-mi-da! Sabe, quando você sai pra encontrar com seus amigos e todo mundo começa a ficar com fome e você quer perguntar pro pessoal o que eles querem comer? Então é isso que a gente vai te ensinar hoje! Se liga aí! Pra fazer essa pergunta para os seus amigos, você pode falar! O que você pode traduzir para O QUE VAMOS COMER? Vamos olhar a frase em detalhes, enfatizando o significado! Mó significa o quê? Mó-ta é o verbo comer! E essa terminação RIR-KAIO é muito usada para convidar alguém para fazer algo juntos em forma de pergunta! Mó-mogu-kaio? Mó-mogu-kaio? Agora, vamos ver como você pode usar essa estrutura para perguntar outras coisas! Por exemplo, como você pode perguntar O QUE A PESSOA QUER BEBER? Em coreano, o verbo beber é... MÁ-SHI-DA Aí a frase ficaria assim... Mó-mogu-kaio? Mó-mogu-kaio? O que você quer beber? Mó-mogu-kaio? 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 Outro exemplo! Quando você for com o seu namorado no cinema... VER EM coreano é... MÓ-Mogu-kaio? Aí, a gente fala... Mó-mogu-kaio? O que a gente vai ver? Mó-mogu-kaio? Mó-mogu-kaio? Você pode até usar quando for encontrar com o seu amigo se quiser saber o que vocês vão fazer. Em coreano, o verbo fazer é... é… Aí, você pode falar… O que a gente vai fazer? Gostou da frase de hoje? E aí, o que vamos comer hoje? Comenta aqui o que você quer comer hoje! Vai ser por minha conta! Continue estudando com a gente com mais dois vídeos aqui do lado! E não esqueça de se inscrever no canal e liga o sininho para ser avisada das novas aulas! Te vejo na próxima aula! Annyeonghegeseyo! Tchau!